Que sombra luna tua é demandada Confesional e tudo, enamorada Pra te falar de amor, que é o seu cor Te falo em vida que não pode mancá Uma discoteca ao mar Uma canção para sonhar Uma noite para amar E o risveglio de nós dois L'alba a voi lo porterá Dai, convínci a mamma Ad uscire questa sera Já me sento, rende bene Porto forte o desiderio E da stregnare e balsar Bella, bellíssima Inhabito da sera Tudo atrucate Mãe, tim de vânciera Mila becate La tua belleza fa Um bozzi su cor Andiamo sulla spiaggia A Shvasa Mãe, tim de vânciera Una discoteca ao mar Una discoteca ao mar Una canção para sonhar Mãe, tim de vânciera Meglio de nós dois L'alba a voi lo porterá Dai, convínci a mamma Ad uscire questa sera Já me sento, rende bene Porto forte o desiderio E da stregnare e balsar Mãe, tim de vânciera Bella, bellíssima Tutti os amici L'ostra fa in canta Abronzatíssima Eu, senso, eu não posso Criu campar Alla discoteca ao mar Vieni sola esta sera Eu te aspeto, sarò solo E na gaccio pura luna Pode usar su lúgute Tchau Tchau